Os comentários, os agradecimentos, estamos de volta aqui com Falando Nisso hoje, quinta-feira, recebendo o dermatologista Dr. Danilo Souza, nos orientando aí sobre o beabá da beleza. Quem não tem aquele probleminha, né? Vai lá, aqui tá assim, aqui tá assado, ele tá aqui pra te orientar. Mas antes, a gente tem um toque muito legal pra você. Você já viu o Zezé e o Luciano na TV, né? Os comerciais aí da Marabrás. Nossa, super baratos os móveis. Os caras estão dando o recado e você não vai perder, né? Quem é de Taubatéu aqui da região tem que correr pro Limpa Estoque Limpa. Vaza mesmo o estoque Marabrás 2013, maior venda da história de móveis do Brasil. Dá uma olhadinha. Isso mesmo, são ofertas imperdíveis para você mudar tudo na sua casa com o preço que irão mudar a história do varejo. Eu tô impressionado com essa promoção. São os móveis de qualidade mais barato do Brasil. Por isso que eu digo e repito, nunca compre móveis sem antes consultar a Marabrás. Móveis para quarto, sala e cozinha em 10x sem juros no cartão. Quer ver? Este colchão mais box casal com pílulo confortável e resistente. Pra você dormir tranquilo. Por apenas 10x sem juros no cartão de R$ 69,90. Tá muito barato! E essa cozinha então? Espaçosa, 7 portas, armários com nichos. Tudo para facilitar o seu dia a dia. Apenas 10x sem juros no cartão de R$ 35,90. Tá muito barato! E tem mais! No mês de janeiro, quem ligar para o número que aparece no vídeo e responder a pergunta. Qual foi a melhor história que você já viveu nas férias? A melhor resposta ganha uma cozinha completa da Marabrás. Muito legal, né? Queima todos os móveis da Marabrás. Você não pode perder. Eu também vou correndo aproveitar. E o Roberto, nosso querido amigo da Marabrás, já adiantou. Falando nisso e a Marabrás estão sorteando agora em janeiro, móveis para toda a sua cozinha. Toda a cozinha. E para participar é muito fácil. Ligue 9711 1313. Você vai digitar a opção 1 para Falando Nisso, depois 1 novamente para concursos e responder o seguinte. Qual foi a melhor história que você já viveu nas férias? A resposta mais criativa leva uma cozinha da Marabrás. Estou torcendo para você. Boa sorte! Lojas Marabrás. Preço menor, ninguém faz. Abel, a sua cozinha está bem lá em casa? Tá, minha cozinha está bacana. Pequeno é que eu não posso participar dessa promoção, né? Não podemos. Pois é, não podemos. Só aproveitando o gancho rapidinho, Luquinha, perguntaram dos móveis da Marabrás, da casa toda. A gente sorteou no dia 27, se eu não me engano. 28 de dezembro. E foi para a dona Ana, de São José dos Campos. A gente publicou no Face, tá? Agora a gente está sorteando a cozinha, correto? Correto. Então vamos lá, vamos falar com quem está ao vivo. Boa tarde. Boa tarde. Quem fala? É Glória, aqui do Santinês 2, Sol. Tudo bom? Um abraço, um beijo para vocês. Você também, minha linda. Diga, Glória. Olha, querida, eu queria fazer uma pergunta aí para o doutor. Pois é. É assim, Sol, o meu cabelo, ele é cacheado e seco e um pouco danificado por motivo que ele é seco, não é verdade? Então eu gostaria de perguntar para o doutor, Sol, qual tipo de shampoo que eu poderia estar utilizando usando o meu cabelo? Se seria o shampoo para cacheado ou o shampoo para cabelo seco? Você faz muita química no seu cabelo? Não, não. Até porque eu não tenho cabelo branco, né? E eu, às vezes, faço uma tintinha só para dar um brilhinho, sabe? Sorte sua, mulher. Ah? Sorte sua, porque tudo fica branco, inclusive as partes. As partes também ficam branco, tudo fica branco. Espetáculo. O que ela usa para dar uma hidratada? Na verdade, ela tem que buscar o shampoo que mais se adeque ao tipo de cabelo, mas o ideal era ela fazer uma alternância, um rodízio. Ter dois ou três shampoos abertos e um dia ela usa um, o outro dia que ela for lavar, ela usa o outro. Porque um shampoo é muito frequente, né? As mulheres começam, descobrem aquele shampoo maravilhoso, milagroso. Ela começa a utilizar, no primeiro mês foi muito bem, no segundo já não tem aquele brilho, o terceiro não funciona. É porque ele vai deixando resíduo. Então, se a gente usa um outro shampoo de outra marca, enfim, você vai removendo o resíduo do sal que o shampoo anterior deixou. Então, escolha dois tipos que combinem com o tipo de cabelo e passe a utilizar fazendo essa alternância. Então, é ideal ter um shampoo anti-resíduo também. Ou usar um anti-resíduo uma vez a cada 10, 15 dias, depende muito da necessidade de cada cabelo. Ok. Antes da perguntinha do Abel, o doutor Danilo ligou uma pessoa no intervalo, uma menina, ela tem 16 anos de idade, ela falou, Sal, apareceu uma espinhazinha no meu rosto, eu exprimi. E meu rosto está parecendo a Fiona agora, está imenso o rosto dela. Perigoso isso. Muito sério e realmente é um grande problema. As pessoas acham que a acne é somente uma bolinha de pus na pele. Mas, quando a gente espreme, isso acaba se tornando uma porta de entrada para outras bactérias. Então, provavelmente ela deve estar com uma celulite, uma inflamação, uma infecção de pele, causada por uma bactéria que entrou por essa porta. É uma via de inoculação de bactéria. Correndo para o médico. Correndo para a emergência, porque prova, a gente vai ter que tomar antibiótico via oral, utilizar antibiótico tópico, muitas vezes até drenar aquele abscesso que se formou no lugar. Então, nunca se espreme espinha no rosto. Na verdade, não parte nenhuma do corpo. Pois é, o doutor Danilo, viu, Abel, estava falando que já teve caso de gente que foi parar na UTI. UTI. Por causa de uma espinha? Por causa de uma espinha. É, porque acaba virando um abscesso, acaba virando uma porta de entrada muito séria. Se a imunidade do paciente está comprometida, ele pode ter um quadro muito grave de infecção. Está vendo? Diga lá, Abel, o que eu tenho que fazer? Bom, vamos aproveitar que a gente está falando de pele. Então, a Camila Calabres fez a seguinte pergunta. Ela tem os poros abertos e não sabe o que fazer para fechá-los. Ela usa uma série de produtos químicos que não resolvem. O que ela deve, de fato, fazer? Poros dilatados. Característica genética. Tem indivíduos que têm uma tendência a ter os poros mais visíveis. E acaba se manifestando após a puberdade, quando os hormônios, os hormônios sexuais, acabam aumentando o tamanho das glândulas. Além de um bom produto de limpeza, deve-se utilizar uma destringente, principalmente a base de aço salicílico. E, com a orientação do seu dermatologista, usar um retinoide. O retinoide é uma classe de remédios que tem a capacidade de renovar a pele. E, com isso, pode ter um benefício no fechamento desses poros. O laser ajuda nesses casos? Sim. Alguns lasers têm essa capacidade. Os lasers fracionados, como eles fazem uma renovação da pele, ajudam a fechar. Os LEDs, que são um laser de baixa densidade, de baixa energia, também são utilizados com essa finalidade. Olha aí, Abel. Está vendo só? Eu estou rindo porque a pessoa ainda não se acostumou muito com o estúdio e eu fico olhando para o retorno. Aí o Lucas fica bravo lá ao diretor. O diretor não fica bravo comigo. I love you. Bom, a Angélica Nascimento fez a seguinte pergunta. Ela gostaria de saber por que o cabelo dela cresceu tanto durante a gravidez. Tem alguma relação com a gestação ou não tem nada a ver? Fia, graças a Deus. Tem mulher que acabou de reclamar que está caindo, espencando. Levanta a mão para o céu e aí ela desce. Umas com tanto, outras com quase nada. É, mas é comum. A gestação é uma época muito especial em toda mulher. E em algumas mulheres a gente observa isso, um crescimento mais rápido. O excesso de estrógeno aí protegeria o crescimento do cabelo da mulher durante o período da gestação. Mas pode, o fato de ter um crescimento durante a gestação não exclui a possibilidade de ter um efluvio pós-parto quando ela vem a ter o neném. Mas é uma característica da gestação. A gestação, ela tem características muito individualizadas. É, cada um é cada um. Os hormônios mexem, os hormônios reviram, etc. Mas linda, graças a Deus que cresceu. Tem gente reclamando que despenca antes crescer do que despencar. Não é a Bel Freitas. O que é que você... O Bel fica assim, ó. Eu fico aqui só... Não, é que estão escrevendo umas coisas aqui que tá babado, viu? Mas eu quero saber o que é. Eu vou contar daqui a pouquinho pra você, depois do intervalo, não sai daí. A gente volta já.